Não esquece o mundo lá fora e vem! São só notas desiguais que eu pus nesta canção Afinal, sou só uma triade sem bemóis Eu procurei ser uma tetrante, mas não Passei de um assobídio, riff sem pato Um refrão de um falso Picasso, livro sem final Oh, yes! Faz do jeito que todo mundo faz Eu não posso, não é uma letra mais Não é se tem um som ou não Não é um aviso ou é apenas Uma maneira de dizer um tchau E se quiser voltar, volte pra somar Entre uma frequência e outra Parodiando o modo grego mixolíndio Solvejando o H2 sem o O O que importa o ressonar e fibra e soro E a gestorufa, molido um oro O normal e detonada Mas nunca, adeus Faz, faz, faz Faz, 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 faz Eu não posso O que importa o que interessa Esse é o seu coração Se compõe E o meu coração É apenas Uma maneira de dizer um tchau Se quiser voltar Eu volte pra somar De outro modo, dê minha voz, subtraia outra trofa Desfaz, faz, faz o jeito que todo mundo faz Não faz, eu não osso Não faz, eu não me УкраїП,, na pense Gu, emerson São Paulo, São Paulo, São Paulo, são Pauloi fiz uns São Paulo, São Paulo Legenda por Sônia Ruberti